Uma feira que tem as maiores novidades que são trazidas para o Brasil. Ela chama-se Eletrolar Show e acontece uma vez por ano. Eu viajei daqui do Rio lá para São Paulo para poder conhecer todas essas novidades e trazer algumas delas aqui em primeira mão para vocês no canal Gui Casa Inteligente. Mas será que tinha tanta coisa legal assim? A proposta desse vídeo é mostrar para vocês que talvez não podem estar presencialmente no local, mas a minha visão aqui, como eu vou dizer durante o vídeo, é voltado mais para a Smart Home, para a Casa Inteligente. Então não vou mostrar todos os estandes, são só com esse foco. Se não quer ficar de fora dessas novidades que vão ter esse ano e no ano que vem, assista o vídeo aqui comigo até o final. E o primeiro estande, pessoal, que a gente chegou a visitar foi o da Nova Digital. É um estande que estava fácil de encontrar logo ali na entrada da Eletrolar Show e foi realmente um dos que eu, inclusive, encontrei mais coisas bacanas. E falando aqui de alguns produtos que a gente chegou vendo, por exemplo, a Ambilight da Nova Digital, ela vai ter também. A cortina não é muito novidade, é um motor de cortina aí para poder você deixar a sua cortina inteligente. Essa daí, inclusive, é daquela cortina tipo varão, enfim. O motor de cortina normal, o Wi-Fi dela, de persiana de rolo, ela também tem esse Zigbee. Esse cara é bem legal, esse cara aí é uma central inteligente Wi-Fi com sensor de temperatura e umidade que você consegue integrar seu ar-condicionado, TV, e o outro ele já é conhecido também. Esse cara aí é um alarme, uma central de alarme que vai ter uma telinha. E eles também fizeram um pouco de mistério, não falaram muito. Painel de central vocês já conhecem, mas o Max Painel vocês ainda não viram na Nova Digital. E eles prometeram trazer. Esse cara aqui é um capítulo à parte. Ele é um empurrador ou puxador de janela deslizante. Cara, ele é muito top. Eu estou muito ansioso para eles trazerem isso logo. Ele tem esse painel aí solar. Você vai colocar na sua janela e você vai conseguir abrir e fechar a sua janela à distância. Pode fazer rotina. Se começar a chover, por exemplo, você pode fazer uma rotina para poder a sua janela fechar automaticamente. E aqui na minha casa, por exemplo, as minhas persianas fazem isso, mas a janela ficava aberta. Não adiantava nada. Ia molhar a persiana do mesmo jeito. Então, eu estou muito ansioso para poder ver esse produto funcionando. Ainda no estande da Nova Digital, a gente tem aqui alguns controladores de fita de LED, as lâmpadas Wi-Fi que eles possuem, RGB, fita de LED dual. Tem também essa luminária de fita de LED. Alguns produtos que, na verdade, a gente já conhece, já tem visto no mercado, mas que até então nem todos estavam no portfólio. Então, ali, na verdade, não tinha tanta novidade assim. Mas, eu estou olhando direito? Espera aí. Será que eu encontrei alguma coisa? Caramba, um repetidor de sinal Zigbee, cara, com tecnologia Mesh, para poder aumentar o sinal Zigbee daquele seu cômodo que está com sinal fraco ou daquele local que você não tem aí dois dispositivos repetidores no mesmo cômodo. A Nova Digital promete, então, trazer esse dispositivo para o Brasil já no próximo mês. Isso é muito bom, porque até então só existia esse produto lá na China para poder trazer de fora. A fechadura Transformers. Não, gente, não vai chamar desse jeito, mas eu gosto de chamar ela dessa maneira. É uma fechadura bem diferente, hein? Olha, ela é bem fosca, tem câmera, ela tem reconhecimento facial, igual a que eu tenho aqui na minha sala. Mas eu gostei do design dela, muito diferente, muito, assim, bacana, né? O formato. Ela tem a câmera com uma espécie de videoporteiro aqui, né? Na verdade, não é um videoporteiro, um olho mágico, né? Então, isso aqui para o apartamento, então, é muito bom. Um acabamento diferente, né? E essa trava de segurança adicional que você tem para poder ter aí mais privacidade na sua casa. E percebam ali no vídeo que tem muita gente vendo essa fechadura. Eu gosto da ideia, porque até então ela custava mais de mil reais. E aí, trazendo de fora agora, estava ficando inviável. E se eles estiverem aqui no Brasil, com garantia de 12 meses, possivelmente, não sei ainda, né? Tudo spoiler, tá, pessoal? E disponível para a gente poder comprar a pronta entrega. Geralmente, Mercado Livre Amazon entrega de um dia para o outro, em algumas regiões. Eu acho que vai ser muito legal essa possibilidade, mas essa fechadura disponível para a gente aqui a pronta entrega. E não é só isso, tá, pessoal? Também tem uma outra fechadura aqui, que ela é para portão, né? Mas em pergunta ali, para a galera da Nova e tudo, eles falaram que ela não é a prova d'água. Só isso é que eu fiquei um pouco triste. Mas percebam, ela é para aquele formato de portão, para você colocar aí na sua casa, né? Ela é movida a pilha, né? Quatro pilhas AA. Então, vai durar bastante tempo aí se for alcalina e tudo. Uma coisa legal, ela tem um sistema que você abre por dentro, ou no caso com a digital, o finger, cartão de aproximação e tudo. Mas ela, quando você encosta, ela fecha automaticamente a fechadura, quando você encosta o seu portão. Eu achei isso muito legal, porque geralmente a fechadura, ela não trava dessa maneira aí depois que você fecha a porta, né? E essa daqui já promete ter um sistema um pouquinho diferente com essa inteligência aí de fechamento automático. Interruptor é uma coisa à parte, né? Olha a quantidade de modelos, agora com a tela Max aí, né? O Max Painel. Olha só esses hubs com Mare ou Matter, né? Olha só que legal, todos eles cabeados, muito semelhantes aí ao que a gente vê no mercado, só que você pode customizar, ó, limitando madeira, branco, preto. Eu achei muito legal a possibilidade de você ter aí esses hubs, porque muita gente hoje pede para colocar, às vezes, em cima de um móvel e tudo não combina. Ah, não queria branco, ah, eu queria um outro modelo. Então vai ter o hub também, além de todas aquelas variedades de interruptores que eles já possuem, né? Tanto o Wi-Fi como o Zigbee, é uma infinidade de dispositivos e de possibilidades de disponibilidade de equipamentos. Além de tudo, ainda tem essa fita de LED endereçável, que também é flexível, viu, pessoal? Olha que bacana. Só ficou spoiler aí se ela vai vir Wi-Fi ou se vai ser Zigbee. Eu tenho uma dela no estúdio, tive que trazer de fora essa fita, não ficou muito barato. Então também é uma possibilidade da gente ter ela em estoque no Brasil e com uma tecnologia bem bacana, que é o LED endereçável com várias cenas, várias possibilidades que você consegue fazer com ela. A gente ainda tem aqui o conjunto de válvulas inteligentes. Essa vocês já viram. Essa aí tem medidor de consumo de água, achei muito bacana a ideia. A Sonoff tinha lançado uma recente, a Nova Digital não quis ficar para trás. Já está trazendo com medidor de consumo, achei bom, tá? Essa válvula inteligente aqui é dupla, então você não tem aquele problema de às vezes sair água e ficar com falta de pressão, pressão mais fraca lá no final. Você pode colocar para sair uma mangueira de cada lado aqui, né? Então não vai ter esse problema aí de você ter essa ausência de pressão. Então é uma possibilidade, ela é dupla, né? E também tem essa outra válvula aqui com visor de LED. Essa daqui você talvez, eles falaram que não precisa também no aplicativo, você pode usar direto nela ou você pode usar no aplicativo. Ela é Wi-Fi, também com telinha. Essa daqui eu sempre tive vontade de ter. Um sensor de umidade de solo. Isso daqui para quem quer ter uma plantinha, uma florzinha, uma horta, é legal porque você pode fazer ela como um gatilho, uma automação e aumentar muito as possibilidades aí da sua casa, do Tui, enfim, que vai ser o Tui aqui, ou o aplicativo da Nova. Achei legal por causa do seguinte, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, olha, o solo está a tantos de umidade, né? Então essa umidade não é boa para uma hortaliça. Então você vai fazer o seguinte, se chegar nessa umidade aqui, você manda ligar a válvula de água para poder molhar automaticamente aquele ambiente. Então você tem ali uma automação que você pode controlar pela umidade do solo. Cara, eu achei fantástico. Essa daqui promete, galera, é uma chave de transferência automática para quem tem aí energia solar com bateria, ou seja, off-grid. Então ela tem um sistema muito legal. Ah, eles têm esse interruptor com telinha aí, ó. Mas eu achei ele pouco convencional porque ele é 2x2 padrão de Portugal, você tem que adaptar a sua caixinha, mas se você tiver uma casa nova, é legal. O painel central já instalado e diversos outros modelos de interruptor, inclusive o interruptor, ó, com dimmer de uma tecla, enfim, preto e branco. Também tem aqui do outro lado, olha só, o interruptor com dimmer de duas teclas também, preto e branco. Então, olha, a infinidade de modelos de interruptores que a nova digital está tendo é realmente surpreendente. Galera, também tive aqui no estande da Basilos, tá? Ele é muito conhecido pelos carregadores de celular, cabos. Esse aí, por exemplo, é uma capinha de teclado para o seu iPad, né? Eles também estão aí com canetas para iPad. Essas canetas originais da Apple são muito caras. Eles produzem equipamentos que são compatíveis com o Apple, mas com qualidade, tá? Inclusive aprovados, se eu não me engano, pela Apple, esses acessórios que eles vendem. Mas vou ser sincero, não vi muita coisa, novidade mesmo, eu não identifiquei nada lá no estande. Pode ser que eu tenha passado despercebido. Aí eu achei o estande da Elsys, olha essa fechadura. Eles estão desenvolvendo uma fechadura de sobrepor, tanto essa simples, né? Que é uma fechadura mais simples, ela não é Wi-Fi, tá? Vai ser um pouco mais barata, você não vai precisar de chave, abre por senha, enfim. É uma fechadura diferente, tá, gente? De sobrepor, eu achei bem bacana. Cartãozinho RFID, como vocês podem ver, tá? Funciona, olha como funciona o sistema atrás dela. Você tem aqui a abertura manual, ela também é movida a pilha, tá, gente? Então, é uma fechadura diferente. Tem a preta, tem a prata, que eu curto mais. Eu acho a prata bem mais bonita, mas acho que vai depender de onde você vai instalar. E aí, essa é a Wi-Fi. Perceba que a Wi-Fi tem o Finger, ou seja, a digital. E ela é um pouco mais completa, porque ela também funciona no aplicativo. Com até 100 biometrias pra você cadastrar aí. E ela também tem um sistema que eu falei pra vocês, que quando fecha, ela automaticamente fecha a sua porta, ela tranca. E essa vai vir com controle, que você pode também abrir ou fechar a distância, né? O controle da preta tá colocado na prata. Então, ela tá abrindo também com controle remoto, vai ser um plus. Que a Elsys vai fornecer. E já está à venda esse modelo de fechadura por eles. É um lançamento bem diferenciado. Essa daí é uma fechadura padrão que vocês conhecem, né? Essas duas da esquerda, que são mais quadradas, elas não têm Wi-Fi, ó. Por isso que ela é quadradinha. Essas da direita, elas são mais arredondadas. Elas têm Wi-Fi. Então, a diferença é que uma não abre pro aplicativo, a outra abre, né? Você consegue abrir a distância e tudo. Aqui tem Wi-Fi, ela é um pouquinho mais cara. E agora, eles também estão lançando ela com câmera. Então, ela é Wi-Fi, tem câmera. E a promessa é, quando colocar o dedo ou tocar a campainha, a câmera vai tirar uma foto e enviar pro seu aplicativo imediatamente, pra você saber, inclusive, quem está do lado de fora na sua porta. Então, esse é o item diferencial dessa fechadura agora da Elsys, que vai vir com câmera. Não é com reconhecimento facial, mas apertou lá, ou colocou, vai te mandar uma foto imediatamente pro seu celular. E aí, eu confesso que eu ainda não conheci as câmeras inteligentes da Elsys. Achei bacana, porque eles estão apresentando quatro modelinhos. Esse que é fixo, mas tem uma qualidade de imagem muito boa. Os dois de baixo aqui são internos, né? Pra você, você consegue virar ela 360. E essa de cima, do lado direito, ela também é fixa. Então, é uma, todas as quatro com promessas de funcionar no aplicativo da Elsys. E sensor de movimento, também funciona, tem promessa de compatibilidade pra funcionar na telinha da sua Echo Show, ou também na tela de quem tem o Google Home, né? Então, é mais uma variedade de dispositivos que a Elsys está trazendo no mercado, falando sobre segurança. Inclusive, vai ter uma live que eu vou participar e falando sobre segurança com eles em breve. Ah, Zem Smart. Essa eu tenho um carinho especial, viu? Gosto muito dessa empresa. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha mil seguidores apenas aí. Eles já queriam enviar produto pra eu poder testar. Então, eles não olham aí tamanho de canal. Eles são empresas parceiras lá da China. E eu gosto demais da qualidade. Tenho certeza que a Zem Smart é uma das pioneiras aí de Smart Home, inclusive, nos primeiros interruptores. E o stand deles também estava bem legal. Eu só achei muito engraçado. Porque eles estavam, inclusive, vendendo alguns dispositivos na feira. O que não é muito comum, né? E olha só, eu fui na feira quarta-feira. A feira ia até quinta. E eu conheci o William, que é o dono lá da Zem Smart. Conheci a Sky também, né? E eles arrancaram... Gente, vocês não têm noção. Ó, eles arrancaram do stand dos caras, mano. E me deram. Tanto que tá aqui, ó, colado ainda com fita. Ó, fita dupla face. Olha só que interessante. E eles tiraram. Porque eu falei, cara, eu gostei tanto desse modelo de tomada. Eu achei bacana. Ó, quer ver? Me mandaram três modelos de tomada com SB tipo C, com SB tipo A. E eles falaram, não pode levar. Eu falei, como assim eu vou levar, cara? Ainda tá no meio da feira. Ainda tem feira amanhã. Eles falaram, não tem problema. No problem, no problem. O William não falava português, né? Só falava chinês e inglês. E aí tinha uma intérprete lá, inclusive, no stand deles. Agora, o que conquistou meu coração foi esse modelo aqui. Olha, gente. Esse aqui vai dar o que falar. Ele é um cara de tecla física. que você pode apertar em qualquer lugar. Não é aquele que você tem que apertar de um lado só. É uma tecla muito macia. Qualidade de construção do interruptor. Vou ser sincero. A minha esposa foi comigo nessa feira, né? Apresentando o marketing. Ela me ajuda muito, formada em publicidade e propaganda. E ela conversou lá e falou pra ele assim, olha, esse interruptor é o que eu quero na minha casa. Falou pro William. O William falou, pode deixar. Vou mandar todos pra você. Eu fiquei preocupado. É um interruptor que ele é de alumínio, gente. Isso aqui é metal. Não é plástico. Então, o acabamento, a construção desse interruptor aqui é fantástica. Eu vou fazer alguns testes pra mostrar pra vocês também. Inclusive, bem pesado. Cara, o pessoal da Zen Smart, fantástico. Fantástico. A humildade. E conhecendo um pouquinho mais do stand deles, eles estão com essa casinha aí, olha. Demonstrando algumas coisas com o Apple HomeKit, com a Amazon, né? Ligando e desligando os interruptores por voz. É como se fosse uma maquete, né? Fiquei de olho na maquete. Gostei demais da maquete. Era bem legal a apresentação que eles estavam ali. A demonstração que eles estavam fazendo. Mas esse aí são os interruptores novos que eu falei. A 808 Series, né? Cara, tem esse que é o cinza que eu acabei trazendo. Tem vermelho, laranja, rosa, azul. Uma tecla, duas teclas. Esse outro é o modelinho 606, que a gente já mostrou aqui no canal recentemente, né? Também bem completo. Esse tem tomada. Esse é um de cortina. É um controle de cortina. E umas considerações que eu preciso dizer é que, por exemplo, esse cara aqui é de alumínio aqui, ele não vai poder ser vendido com a tomada embutida porque não está dentro das normas. E aí não pode, tá, pessoal? Mas, fora isso, os outros modelinhos que a gente mostrou ali, que é o 606, a série 606 dele, tem tomada tranquila. Esse é o balcãozinho da Zeme Smart que tem muito, muito, muito tipo de interruptor, né? Além de lá em cima também. Olha esse vermelho que fantástico. Ele também é do mesmo sistema que você consegue apertar em qualquer lugar para ligar. Esses aí são bem conhecidos. A tomada que eu acabei trazendo para mim, né? Esse aí com quatro teclas, bacana também, já é. Mere, olha que interessante. Não é mais só o ZigBee ou só o Wi-Fi. E por aí vai. Tem muita, uma infinidade de dispositivos. Esse tem uma construção mais simples, segundo o William, né? É um modelo mais de entrada, né? Mas também é bem parecido com os minimalistas que a gente vê por aí. Aí são os motores de cortinas e persianas, né? Controladores de fita de LED, medidores de energia, sensores de temperatura. As tomadas aí, ó. Essas tomadas que eu acabei trazendo para mim, ó. Descolhei elas e trouxe para mim, segundo o William, não ia ter problema. Mas uma coisa que me chamou a atenção na ZemSmart. Praticamente tudo que tinha lá já tinha a tecnologia de comunicação Mere ou Mether. Ainda falando da Zem, a gente está olhando aqui os motores, olha. Tudo Mere, Thread, Wi-Fi, ZigBee, vários e vários tamanhos, espessuras, medidas aí que você consegue colocar em cortinas mais pesadas, mais leves. Diversos, diversos motores. Esse branco aí eu queria chamar a atenção de vocês. Dá uma olhada no close aí, ó. Esse cara é para tubos de 45 milímetros de diâmetro, tá? Segundo o que o William me falou. Mas ele suporta persianas ou cortinas aí, né, venezianas, de 20 quilos. Olha como ele é robusto e por isso ele suporta esse peso todo. Geralmente os motores suportam de 5 a 10 quilos. Esse cara aí eu achei ele bem bruto. E ainda falando de motores de cortina, esses aí, olha, são aquela cortina de rodinha, de cordinha. Olha, percebe? Ela já é Mere, tá, pessoal? Já é Mere. O pessoal mostrou para mim, tirou ela do local lá para poder me apresentar. E essa outra promete ali ser a bateria, né? E segundo o William, é uma bateria que vai durar 3 meses. Confesso, não sou muito fã de motores de cortina movidos à bateria. Às vezes você coloca ela muito alto para você chegar lá e carregar, é meio que inconveniente, não é bacana. Prefiro que tenha tomadas. Saindo do estande das M Smart... Eita, que raio que é esse, gente? É um cachorro robô e que interage com você. Para quem não quer ter trabalho de limpar a caca e isso... Caramba, mano. É doidão, hein? O bicho é doido. Tem um monte de câmera na frente, sensores para todos os lados. E ali eu não quis ficar mexendo com ele, não. Mas eu vi uma menininha, ó. Caramba, hein? Eu vi uma menininha que fez carinho nele e ele sentou com as duas patinhas traseiras. Eu achei o negócio meio diferente. Não sei se eu teria um cachorro robô na minha casa. Mas confesso que animal aqui fica um pouco difícil de ter porque a gente viaja às vezes, né? Às vezes simplesmente a gente não quer ter aquele trabalho que todo mundo tem. Também passamos no estande da Raiz Brasil. Para quem não conhece, ela é uma marca que também tem alguns produtos de smartphone. Tem produtos de segurança. Olha os interruptores. Eu só tinha visto o branco. Agora eu descobri que eles também têm aqui o dourado, inclusive 4x4. Mas a linha deles, por enquanto, é Wi-Fi. Câmeras de segurança de diversas formas. Câmeras com cabo coaxial, com cabo RJ45. Eles têm um sistema bem interessante lá. Tem smartwatch também, a Raiz Brasil, né? E o estande deles tinha muita coisa, mas principalmente voltado para câmeras, para segurança. Enfim, né? DVRs, NVRs. Esses sistemas de circuito fechado de TV e por aí vai. De casa inteligente, eles têm aí o interruptor, conforme eu falei, né? Agora com três cores. Eu não conheci ainda todas elas. A linha completa. A câmera que nós já fizemos aqui, que é a Pix, se eu não me engano. E essa outra que tem a mobilidade, ela consegue se mover, né? Aí é o modelo do interruptor deles. WS. Deve ser o branco, né? O W de white, né? Alguma coisa assim, né? Então esses aí são os pratas. Mas achei bonito, tá? Esse meio dourado, né? Não é prata, é dourado. Achei bem diferente. Uma cor muito bonita. A linha todinha do pretinho, ó. Tudo touch. Mas, gente, ainda é Wi-Fi. Tive a oportunidade de conhecer a Amanda da Raiz Brasil lá no estande. Me recebeu super bem. Beijo, Amanda, para você. Muito obrigado pela recepção, pelo cafezinho. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi essa fechadura, porque estava escrito ali embaixo, bem pequenininho, ó, a prova d'água. Isso chamou a minha atenção. Mas, segundo a Amandinha falou pra gente, ainda não é uma fechadura que vai funcionar pelo aplicativo, nem é Wi-Fi. Ela é uma fechadura com digital ali, né? O fingerzinho, a senha, a aproximação de cartão RFID, mas ainda não tem comunicação. Seria ótimo, inclusive, até sugerir pra ela que trouxesse uma que fosse a prova d'água e que também tivesse a comunicação Wi-Fi ou ZigBee, porque muita gente hoje me pede aqui no canal, fechadura, que seja a prova d'água, que vai cair respinho, que quer colocar do lado de fora, e é uma grande dificuldade, né? Hoje são raras as fechaduras que têm essa função. Atravessando a rua ali da Raiz Brasil, a gente se deparou com a EOS. Confesso que não, é uma marca que eu conhecia, tá? Mas ela é muito voltada pra eletrodomésticos e me chamou a atenção o robô que tem aí, olha, o sistema de coletor de pó. Então você consegue aí limpar só esse saquinho aí, né? De pó. Não precisa toda hora ficar tirando a sujeira do robô, né? É um robô que tem aí aplicativo. Eu acredito que seja a Tuya, tá, pessoal? Não vou dizer porque eu não testei, mas eu tenho quase certeza que é a Tuya. E ele joga o pó fora ali, né? Naquela caixinha ali, né? Mas ele não tem o sistema com água. Ele tem só um paninho que você tem que umedecer, molhar o pano. Se você quiser que ele passe ali o pano na sua casa, tem que ficar molhando o pano pra ele. Mas ele tem aspiração e essa sucção ali pra jogar a sujeira dele dentro do pó. E aí a promessa é você só limpar aquela caixinha ali do pó, tirar ali o pó do coletor uma vez por mês. Além disso, eu pude conhecer a linha de ar-condicionados que tem comunicação com a Amazon, com o Google. São Wi-Fi, inverter, né? Mas a princípio eles só tem aí o de 9 mil e se eu não me engano de 12 mil BTUs. Eu não tenho certeza agora. Os mais robustos eles ainda não produzem. Mas já promete aí funcionar dentro da plataforma da empresa deles, né? Tomara que seja a Tuya, né? Um ar-condicionado que já funciona conectado diretamente no Tuya, eu ainda nunca testei. Só com o Smart de infravermelho. Mas a gente tinha muitos, muitos outros estandes lá que não me chamaram muito a atenção, né? Alguns eletrodomésticos, mas não tinha comunicação com Wi-Fi, né? Vi Mundial, Tramontina, tinha muita coisa. Mas não achei assim, pra Smart Home, pro nicho que a gente costuma falar, não achei que tinha algo que eu precisasse trazer, já que a proposta aqui do vídeo é pra falar sobre novidades, sobre algumas coisas que o mercado tá desenvolvendo, tá trazendo pro Brasil, então não achei interessante. Eu queria perguntar pra você o seguinte, teve algum desses produtos, dessas inovações, dessas novidades que serão trazidas em breve, que você achou interessante? Qual deles você acha que eu deveria trazer primeiro aqui pra poder apresentar pra vocês no canal? Comenta aqui embaixo nos comentários. Use o comentário do vídeo e fala pra mim o que vocês acham. Qual desses produtos que eu vou correr atrás aí pra poder a gente adquirir e trazer em primeira mão essa novidade? Então essa foi a Eletrolar, na minha visão, voltado pra Smart Home. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe o like, se inscrevam no canal. E achei interessante trazer porque muita gente não tem oportunidade de ir a São Paulo e conhecer essa feira aqui. Pra mim, visitar apenas um dia é pouco e você não consegue ir em todos os lugares, tá? E a gente fica por aqui, meu muito obrigado. Quem sabe vamos, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos estar novamente na próxima feira. Valeu, galera. Tchau. Um abraço. Até a próxima.